No trabalho ou em casa, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é considerado uma coisa boa, uma habilidade. Mas a ciência diz o contrário e essa vida multitarefa, principalmente das mulheres, não traz um bom resultado no final. Quem nunca se pegou fazendo várias coisas ao mesmo tempo no trabalho? É natural que você trabalhe em um local e você tenha muitas tarefas para fazer, acaba acumulando algumas coisas. Se introduz as reuniões ao mesmo tempo, são assuntos importantíssimos para o que eu tenho que estar tratando. Óbvio que você acaba dividindo o seu poder de concentração. Você não tem como ser 100% nos dois objetos, nas duas ações que você está fazendo. Para evitar a sobrecarga da equipe, esta empresa de tecnologia com sede em São Paulo criou uma ferramenta para monitorar horários e tarefas dos funcionários. A gente só recorre ao quality time para ver se tem excesso de trabalho ou, eventualmente, se alguém não está entregando algo. Vamos ver se ele está fazendo. Aí a gente olha aqui. Às vezes a gente começa a fazer muita coisa, não dá aquela paradinha, porque precisa daquela pausa mental, senão você entra em colapso. E o coordenador entra em contato e fala assim, cara, você está extrapolando aqui um pouquinho, dá uma relaxada. Ser capaz de executar várias funções ao mesmo tempo é uma habilidade exigida pelo mercado de trabalho. Mas do ponto de vista da neurociência, a multitarefa é um mito. E essa é uma habilidade desejada, porém impossível, pelo menos até que a ciência prove o contrário. O nosso cérebro não tem essa capacidade de múltiplo foco. Então isso acaba gerando problemas, erros, distrações, dificuldades de processamento, justamente porque o nosso cérebro tem essa capacidade limitada de processamento de recursos, de informações. A exigência de um profissional multitarefa é um perde-perde. Estudos apontam que ao fazer várias coisas ao mesmo tempo, a produtividade do colaborador cai, o que é ruim para a empresa. Já do ponto de vista do funcionário, há impactos na saúde mental. A sobrecarga de informações no cérebro leva ao aumento do estresse e, em casos extremos, a síndrome do esgotamento profissional, o tão falado burnout. Outro mito relacionado à multitarefa é que as mulheres são mais capazes do que os homens de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que acontece é que sim, a mulher aprende desde muito cedo a acumular tarefas, a ser aquela que precisa fazer várias coisas, a dar conta de várias coisas. E essa falsa percepção de que ela dá mais conta do que o homem gera uma sobrecarga. Então, existem várias pesquisas mostrando que as mulheres são mais sobrecarregadas, sofrem mais com os efeitos do estresse, têm mais predisposição para o burnout, por exemplo. E isso não é biológico, isso é contextual. Em busca de produtividade e de saúde mental, esta neurocientista diz que os profissionais devem fazer pausas durante o trabalho e priorizar as tarefas. E se quiser algo bem feito, é preciso fazer uma coisa de cada vez. Se a gente quer qualidade daquilo que a gente está fazendo e prevenção de erros e de problemas, o ideal é que a gente preste atenção e foque em uma coisa de cada vez.